E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Eugênio Souza e estou trazendo aqui uma série onde a gente está abordando o mercado de gols. Hoje a gente vai abordar a linha de 0.75. Como eu gosto de lembrar para vocês, existe sempre esse paralelo entre o over e o under, igualmente lá no handicap asiático, quando existe o handicap negativo e o handicap positivo. Eu gosto sempre de lembrar e sempre vou apertar nessa tecla, que eu sei que tem muitas pessoas vindo agora para o mundo das apostas e explicar para vocês o seguinte, recapitulando. O over significa acima e under significa abaixo. Então você aí está no serviço de tips, você está aí no SF Tips, quando um tipster manda over 2.75 ou over 2.5, ele está dizendo que ali é para sair acima, over, acima de 2.5 gols. Quando o tipster manda under 2.5, ele está dizendo que ali é para sair abaixo de 2.5 gols. Beleza? Então hoje a gente vai abordar a linha de 0.75. Antes de começar a explicar para vocês, eu vou fazer um pedido, pedir para você deixar o like. Se inscreve no canal, caso você não seja inscrito, se inscreve. E não esquece de ativar o sininho das notificações, que é para você ficar a par de tudo que acontece por aqui. Também, muito importante, deixe a sua opinião aí nos comentários. Como eu falo sempre, a sua opinião, o seu feedback é muito importante para o crescimento do canal. Então vamos lá pessoal. Over 0.75, under 0.75. Como é que essas linhas estão distribuídas? Eu gosto de falar porque existe uma diferença entre as books que trabalham mais focadas no mercado europeu para as books que trabalham mais focadas no mercado asiático. Então, por ter essa diferença, eu gosto sempre de explicar para vocês e dizer como é que está lá em cada linha. Essa linha de 0.75 nas books, que trabalham no mercado europeu, que é o caso da Bet365, a mais famosa, essa linha vai estar distribuída assim. 0,5.1.0. Então, esse é o Over 0.75, a linha de 0.75. É 0,5.1.0. Na 1.88 Bet, que trabalha e focada no mercado asiático, que é a parceira aqui do canal, inclusive, caso você não tenha conta ainda na 1.88 Bet, aqui na descrição vai ter o link de cadastro. Se cadastra e você recebe aí um bônus de 100% no valor máximo até R$200,00 no seu primeiro depósito. Na 1.88 Bet vai estar mais fácil, como eu falo sempre, a 1.88 Bet sempre facilitando para os seus usuários. Na 1.88 Bet, essa linha de 0.75 vai estar assim. 0.5 barra 1. Tanto para o Over quanto para o Under. Beleza? Agora vamos abordar aqui o Over 0.75. Quando você entra no Over 0.75, se essa partida não sair nem um gol, você tem a sua aposta perdida. Então, você perde quando a partida não sair nem um gol. Se essa partida sair um gol, exatamente um gol, você tem metade da sua aposta ganha. Você tem um half win. Você ganhou 50% da sua aposta. Em caso dessa partida sair dois gols ou mais, a sua aposta é completamente ganha. Então, esse é o Over 0.75. Colocando os placares aqui para você entender. Você entrou no Over 0.75. Essa partida terminou 0x0, a sua aposta é perdida. É um loss. Você perdeu a sua stake. Se essa partida saiu 1x0, a sua aposta é metade ganha. Você tem 50% da sua aposta ganha. Caso essa partida tenha saído 1x1 ou 2x0 ou até mais gols, 2x1, 3x1, você tem a sua aposta completamente ganha. Beleza? O Under 0.75 funciona assim. Se essa partida não sair nem um gol, você tem a sua aposta ganha. Você tem um win. Em caso dessa partida sair um gol, você tem metade da sua aposta perdida. Você tem um half loss e você perdeu 50% do seu investimento. Se essa partida sair dois gols ou mais, você tem a sua aposta perdida por completo. Beleza? Colocando os placares aqui para vocês entenderem. Você entra no Under 0.75. O jogo saiu 0x0, você tem um win. Pode colocar o dinheiro no bolso, pode anotar o win na planilha. Se essa partida saiu um gol, 1x0 para determinada equipe, mas terminou o jogo 1x0, você tem metade da sua aposta perdida. Se essa partida terminou 2x0 ou 1x1, ou saiu mais gols, terminou 2x1, 3x1, você tem a sua aposta perdida por completo. E também pode anotar o red aí na planilha. Beleza? Então pessoal, o vídeo de hoje é esse. Eu espero que tenha tirado as dúvidas de vocês. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente vai responder. Beleza? Deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. E fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu! E aí